Música Na proposta de emenda constitucional, ela não diz que haverá aumento de contribuição previdenciária, mas nós sabemos que lá no artigo 149 da Constituição Federal e no próprio artigo 40, e na própria lei federal 10.887, ela diz que nenhum servidor público do Brasil poderá contribuir com menos do que o servidor público federal. O servidor público federal, até alguns dias atrás, a contribuição dele era de 11%. A partir da publicação da medida provisória 805 do governo federal, a contribuição previdenciária dos servidores públicos federais passou a ser 14%. O que significa que para cumprir o artigo 149 da Constituição Federal e a lei 10.887, os estados e municípios acabarão aprovando leis, aumentando a contribuição previdenciária dos seus servidores para 14%. Música 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 Música